Olá, e bem-vindos ao tutorial do NINITE. O NINITE é a aplicação ideal para que instale o sistema operativo e padece o sistema operativo em estado avançado. Sempre que se reinstala o sistema operativo, é necessário também reinstalar aquelas aplicações do dia-a-dia, como o Mercer, o Antigivo, o Firefox, etc. É aqui que entra o NINITE, automatizando o processo de instalação dessas aplicações. Vamos começar a pesquisar o NINITE no Google, abrir a página e começar a selecionar as aplicações que tendemos a instalar. A título de exemplo, vamos selecionar as duas aplicações que tendemos a instalar. O Chrome, que é um browser para não chegar na internet. O Firefox, que é também um browser para não chegar na internet. O Skype. O Messenger. O iTunes. O VLC. O KMP Player. O Time. O Flash, tanto para Firefox como para a Internet Explorer. O Uber Lite. O Foxy Twitter para ler PDF. E o Qt PDF para criar PDF. O Microsoft Security Essentials. O Microtorrent ou U-Torrent. O Reader. O Fafs para guardar password. O Cripto para encriptar dados. O CD para o NXP para gravar CDs ou DVDs. O 7-Zip. O FileZilla, que é um cliente de FTP. O INSTP para criar PDFs para o INUX. O PUTO, que é um cliente de SSH. E o Notepad++. O último. Depois de terminar a nossa coleção, clicamos no botão Get Installer. E em seguida, no botão Download Installer. Para começar o Download. Vamos gravar o fecheiro no ambiente de trabalho. Para que seja mais fácil de ele encontrar. Depois de terminar o Download. Basta fazer duplo clique no fecheiro executável que está no ambiente de trabalho. E esperar que as questões mais recentes das aplicações que colecionámos. Instale-se de forma totalmente automática. Sem publicidade, sem barras ou pop-ups. À medida que as aplicações se não instalamos. E são respectivos e quando vão aparecer no ambiente de trabalho. Como podem ver, mais fácil que isso é impossível. E lembrem, não se deixem apanhar.